E no campo internacional, nesses 300 dias, o Brasil buscou estreitar relações com vários países. E a primeira viagem oficial do presidente Bolsonaro ao exterior foi para os Estados Unidos. Em Washington, na Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao final, os dois presidentes fizeram declaração à imprensa. Também o Brasil buscou fortalecer a parceria com Israel. Jair Bolsonaro esteve em Tel Aviv. Foram fechados acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. Em junho, foi anunciado o maior acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, depois de 20 anos de negociação. Juntos, os dois blocos representam cerca de 25% do PIB mundial. Em setembro, Jair Bolsonaro voltou aos Estados Unidos e, em Nova Iorque, fez o discurso de abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Já no mês de outubro, no giro pela Ásia e Oriente Médio, foi anunciado investimentos do Fundo Soberano da Arábia Saudita de até 10 bilhões de dólares em projetos brasileiros. Já no campo humanitário, o governo federal criou a Operação Acolhida, que já atendeu mais de 15 mil refugiados, oferecendo abrigo, alimentação e emprego para eles em outros estados.